Eu sou destino incerto, sou estrada, sou andarilho, sou gente, sou deus animal Ser humano, sou pai e filho, sou o que eu vejo, o que tu vê, sou gota d'água e estopim Eu sou pavio, sou a bomba, sou início, sou meio e fim Eu sou a cor, sou o cinza, predicado e sujeito Eu sou a cena do crime, testemo e suspeito Eu sou a luz, sou o escuro, criador, sou criatura Sou a praga, sou a salvação, eu sou a doença e a cura Sou o que foi feito, o que eu faço, sou o futuro do que eu fiz Sou professor, sou aluno, perfeito, eterno, aprendi Sou cicatriz, sou ferida, sou mágoa, sou bem de morte Sou trevo, sou doente, sou jogo de aça e sorte Sou órbito irregular, tiro em volta que o mundo dá Os quatro elementos, sou terra, sou fogo, sou aviário Eu sou a lacrista, diva, sou trevas e sou luz Eu sou buda, sou luteiro, sou lucifer e Jesus Sigo procurando quem eu sou, sou o que quero ser Seu ser humano, permita-se ser Nas faltas do mundo de um tempo que não passou Mandando ser o que quero ser, simplesmente eu sou pessoa Eu sou o que Freud nos explica o que nós Tradamus previu A descoberta do século que Einstein não descobriu Sou anjo de asa quebrada, o cujo a auréola caiu Sou mundo inteiro mistura, sou caboclo, sou Brasil Sou cigarro depois do almoço, primeiro é o rét do dia Sou uma taça de um bom vinho com uma boa Eu sou fogueira na serra, sou acampamento em Martins Sou tênis velho, skate no pé, blusão em calçadinhos Sou tarde chuvosa de terça, metamorfose ambulante Sou agora, sou depois e tudo que eu já fui antes Sou cachoeira nascente, sou uma vida a brotar Sou água que percorre o rio só pra poder ver o mar Sou uma cantiga de roda, o sol nascendo no inverno Sou capetando pro céu, um anjo queimando no inferno Sou uma cidade turbulenta, sou uma praia deserta Eu sou estrada, papismo indo na direção certa Sigo procurando quem eu sou, sou o que quero ser 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 humano, permita-se ser As portas do mundo, o tempo que não é só Não tendo ser o que querem, simplesmente sou o que sou Sigo procurando quem eu sou, sou o que quero ser 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 humano, permita-se ser As portas do mundo, o tempo que não é só Tentando ser o que querem, simplesmente sou o que sou O que quero ser, eu sou o que quero ser O que quero ser, eu sou o que quero ser Obrigado! 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 Obrigado!